Lançamentos de Play 3 a partir de R$60 e de Play 4 a partir de R$80 Nossa, finalmente eu vou fazer um carro decente aqui na minha oficina, meu! Caramba, eu peguei o serviço e achei que ia ser um caco de carro, o carro tá inteiroso, tá bonito pra caramba! Me surpreendi. E aí, frisado, aqui é o Spit! Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Car Mechanic Simulator 2015 aqui no canal ou CMS 2015 para nós íntimos do jogo, Spitão Mecânico, Spitão que é o honestinho, o honestinho primo daquele maldito que trabalha lá na Los Santos Customs, aquele lá é o ladrãozinho, o Spitão é o honestinho. Fazemos serviços honestos aqui na oficina, galera, e hoje eu vou consertar junto com vocês esse carro aqui que é o Del Rey Custom. Vocês conhecem o Del Rey Custom? Já vi algum na rua? Não? Galera, esse carro aqui é o Chevrolet Bel Air, cara! É o Bel Air que vocês curtem tanto, já me pediram tanto no GTA e eu achei ele aqui pra fazer no jogo. Eu aceitei o serviço, virei, achei que o carro ia tá um caco, o carro tá bonito mesmo, tem várias coisas. É, temos que descobrir, tem barulhos e tal. Vamos diagnosticar ele completinho, vamos comprar as peças, vamos trocar, vamos fazer test drive e vamos principalmente curtir aqui com o Spitão Mecânico SMS 2015. Spitão consertando um clássico, consertando um Bel Air. Show, show, fiquei feliz pra caramba. Então, fica ligado. Vamos lá, galera, vamos... Será que a gente consegue dar um rolê com ele? Vamos ali fora. A gente consegue fazer aqui a antiga pista de testes. Ó, Del Rey Custom, é o nome dele. Pela flechinha ele deve ser um carro de DLC. Opa, dá pra fazer um test drive de primeira, bom que a gente já vai descobrir uns problemas aí. Beleza pura. Carregando. O jogo tá em português, já é o meu segundo vídeo do CMS 2015 em português. Agradecer vocês nos joinhas e dizer pra vocês não esquecerem já no joinha do vídeo de hoje. Vocês apoiam bastante sempre o CMS 2015 e é um jogo que eu curto. Porque é menos ação, galera, é mais usar o cérebro, ir na manha e fazer as coisas. Eu acho bem legal mesmo. Vamos dar uma acelerada aqui. Nossa, dá pra sentir que ele é pesadão na aceleração, né? Quer ver como ele demora pra se locomover? Ó. Acelera bem na manha. Vamos dar uma borracha aqui. Ó. Sabe como é que é banheirão, né? Banheirão é bom de borrachão, velho, ó. Ó o belerto nada do espitão. Deixa eu ver. Vamos passar aqui no primeiro teste. Teste da aceleração, passou. Nossa, parece que ele tá andando no sabão, galera. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu frear. Sério, não era eu que tava colocando pra um lado e pro outro ali. Deixa eu ver se eu consigo me manter reto. Vamos pra câmera interna. Perfeito o painel, hein? Muito bem feitinho. Você sabe que aqui no CMS a maioria dos painéis não são tão bem feitos. Mas esse aqui tá bem legal mesmo. Eu tenho vídeo meu tunando o belerto no GTA. O que eu achar que tiver de belerto aí no canal, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. E aí no izinho, aí nos cards. Pra facilitar vocês ver outros vídeos relacionados, né? Nossa, ele é muito difícil de controlar aqui. Se é que esse carro tá com problema, depois a gente vai fazer um test drive depois. Antes de entregar pro proprietário, né? Nossa, o pitão falando bonito. Antes de entregar para o proprietário. Antes de devolver esse banheirão pro dono. Cara, ele é muito bom de borrachão. Em compensação, ele anda muito mal na reta. Quer ver? Ó. Quando eu acelero a reta, parece que ele não vai. Freou? Freou. Bora. Vamos ver se a gente já descobriu algumas coisas. Vamos fazer todos os testes nele. Vamos diagnosticar. Depois eu tenho que comprar as peças e tal. Como eu disse pra vocês, vocês viram que tem uma flechinha pra baixo. Esse carro deve ser de DLC. Eu não sei. Eu sei que eu vi ele ali. Eu pensei que vou fazer esse carro pra galera. Um belé. Deu rei. Eu acho que tem algum... Opa aí, ó. Barra estabilizadora. Problema de suspensão. Por isso que eu não consigo andar com esse carro reto. Placa do feixe de molas. Barra direção externa. Vários problemas de suspensão, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Tem algumas coisas já que não foram descobertas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças não descobertas. Cinco coisas descobertas. E aqui tudo descoberto, ó. Estou sentindo que o carro está solto. Poxa! Exatamente o que eu senti no test drive. O carro não está solto. O carro está totalmente solto. E eu não tinha lido aqui. Localizar na suspensão. Galera, não sei se trago ele para cá. Vamos fazer esse teste aqui. Pera aí. Meu pai. Tem que vir aqui, apertar M. E levar ele para o teste, espitão. Aí sim. Depois a gente entra ali. Boa! Vamos fazer um teste aqui. Aqui já pega freio, né? E também tem um testezinho de suspensão. Olha aqui. Dá para olhar para o lado melhor. Direção cromada. Pera aí o que eu tenho que fazer. Pressione e segure o freio. Beleza. Boa. Vamos para frente. Vamos frear. Pera aí. Pressione e segure o freio. Beleza. De freio ele está bem, galera. Estava olhando o painel, cara. As coisas cromadas. Olha o porta-luva. Bem carro dos anos 60, 70. Era bem esse porta-luva. Era uma chapinha de metal. Sonzinho original, né? Tá, vamos embora. Espitão vai parar de viajar no interior do carro. Agora vai chacoalhar, velho. Agora o teste terremoto. Uou! Ali o computador está tremendo, galera. Na verdade somos nós, né? Para frente. Pegou o problema? Acho que o probleminha é na suspensão do lado esquerdo, hein? Suspensou o traseiro agora. Problema na traseira direita, hein? Exato. Buxa de borracha pequena, amortecedor duplo. Buxa de borracha pequena, feixe de molas, buxa de borracha. O resto está tudo direitinho. Acho que faltou pouquinha coisa para a gente diagnosticar, hein? Uma coisinha só que não diagnosticamos. Mas vai ser tranquilo. Depois que a gente botar ele no Elevacar e começar a mexer nas peças, vai ficar tranquilo. Galera, vou dar aquele cortezinho maroto no vídeo agora. O que eu vou fazer? Combinação do espetão com vocês. Vou levar o carro para Elevacar. Já vou levar junto com vocês aqui, ó. Vou botar o carro para Elevacar. Vou tirar as quatro rodas dele. E vou abrir o tablet e vou comprar as peças. Em off, eu pego o telefone e tiro foto das peças e tal. Vou tirar as quatro rodas aqui. Comprar as peças e quando eu já tiver sem as quatro rodas e com as peças compradas, eu volto e a gente vai começar a fazer a manutenção juntos. A desmontagem e montagem vamos fazer juntos. Cortezinho maroto e já voltou. Foi! Aí, gurizada. Voltei. Comprei todas as peças aqui. Todos. Claro, todas as peças que a gente já sabe que a gente tem que trocar. E temos aquele probleminha ali que não descobrimos até agora. 78% é o mínimo das peças que a gente pode colocar nele. Tranquilo, vamos nessa. Vamos começar por trás. Deixa eu ver o modo de examinar aqui. Feixe de molas. Ah tá, acho que temos que tirar esses grampos primeiro. Não. Modo de desmonte, espetão. Modo de desmonte, espetão mecânico. O espetão quer desmontar no modo de examinar. Aí não rola. Beleza. Peraí. Vamos tirar aquela placa. Comprei essa placa, feixe de molas. O jogo todo em português é uma delícia, gurizada. Delícia. Aqui, olha ali aquela buchinha. Nós vamos ter que trocar aquela buchinha marota. Legal que se eu ficar nesse modo aqui, eu posso ficar verificando as peças, né? Tá, mas vamos desmontar. Deixa eu ver. Pra tirar isso aqui, tem que tirar as buchinhas. Bucha pequena já era. Bucha pequena do outro lado já era também. Vamos deixar esse belé suave, hein? Vai dar aquela... Galera vai dar aquela volta no belé, vai dizer assim, tá suave, espetão. Tá suave na nave. Literalmente, que é uma nave, né? Feixe de molas. Colocar a bucha aqui. Aqui tava uma... Tava uma meio ruinzinha, né? Eu acho que tava... Vamos colocar essa daqui 80%. E do lado de lá... Ops. Às vezes a câmera... A câmera dá aquela trolladinha no cara, né, meu? Peraí. Aí. Aqui vamos colocar uma 100%. Espetão, tu ainda fala que tu é o honestinho. Se tu fosse honestinho, tu trocava todas as peças. Ah, mas eu sou honestinho, mas também não sou tolinho, né, véi? Não sou tolinho também, não. Vou ficar trocando todas as peças do carro do cara. E ainda quero fazer o projeto... Opa, peraí, peraí, peraí. Faltou coisa de eu montar aqui do lado de cá. Faltou a placa, ó. Ah, moleque. Espetão mecânico tá ligado. Faltou a placa, faltou o grampo do feixe. Faltou tudo. Peraí, 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 peraí. Será que era zero aqui? Acho que aqui não era zero, hein? Acho que aqui eu podia botar... Não, tinha que ser uma zero sim. Colocar. Vamos colocar outra zerada. Qualquer coisa eu compro outra. Beleza. E a placa? Coloquei a placa? Show. Show, gurizada. Vamos pro lado de lá. Vamos no modo de desmonte, né? Examinar as buchinhas. Temos que trocar aqui, ó. Parece que tem uma coisa vermelha ali dentro. Vocês viram isso? Hum. Tá, vamos trocar esse aqui. Beleza. Ah, a placa fica suspensa ali. Interessante isso, gurizada. Eu achei que a placa caía. Vai faltar uma dessas peças, hein? Faltou um grampo. Oh, God. Onde é que tá o outro grampo? Ó. Vamos comprar juntos, galera. Grampo do feixe de molas, é isso? Grampo. Ah, tava aqui, ó. Grampo do feixe de molas. Vamos comprar mais um. 15 dólares, espitão. Seja honesto, espitão. Estranho que ele mandou eu comprar só 3. Eu não sei onde que eu coloquei a outra peça. Beleza. Temos que trocar essa buchinha aqui. Boa. Deixa eu ver. Sai fora, filhota. Vou colocar umas 100%. Boa. Eu não sei o que é aquilo ali dentro, galera. Vocês percebem que aquilo ali tá... Tá... Ah, é por aqui, ó. Eixo de transmissão sólida. Peraí, nós vamos ter que... Nós vamos ter que desmontar isso aqui tudo, hein. Dá pra tirar fora um lado inteiro, sim. Eu comprei isso aqui. Interessante. O que é aquilo ali, galera? Tambor do cilindro da roda. Mas eu nunca arrumei carro com isso aí, véi. Nossa, é novidade pra mim. Isso aí não me ensinaram no meu curso. No meu curso de mecânica por correspondência. Eu nunca fiz um carro com esse tipo de suspensão, véi. Esse tipo de freio e tal. Carro mais antigo. Interessantíssimo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, gurizada. Eu acho que aqui atrás já é Elvis, hein. Nossa, aí arrumamos um monte de coisa. Vamos lá pra frente. Partiu frente. Foi, então. O que é que temos aqui? Olha só que bacana. A suspensão dele é de lado, sim. Motorão V8, gurizada. Isso aqui é V8, meu. Beléria é V8. Beléria não sabe brincar, malandro. Tirar aqui que a gente consegue ver que tá detonado. Peraí, deixa eu entrar no diagnóstico. A direção eu não posso ver. Amortecedor eu vou ter que trocar. É que eu já queria ir fazendo verificação das peças que estão ali perto, né. Sentir a malandragem. Spitão mecânico. Pra tirar esse amortecedor aqui, eu vou ter que tirar isso aqui tudo, né. Deixa eu ver. Exato. Eu vou ter que tirar a tampa. A mola. 85%. Eu tenho que ficar olhando ali embaixo, galera, a porcentagem. Tá, o amortecedor eu tenho que trocar certo, né. Deixa eu ver se não tem alguma outra coisa que eu possa diagnosticar aqui de suspensão, meu. Opa. Essa borrachinha aqui nós vamos ter que trocar também, ó. Puxa de borracha. Trocar. Os outros jogos de mecânica que eu não trouxe mais pra vocês, né, galera. Nem o de caminhão. E nem o de... O de tratores. Diga aí nos comentários aí. Esses aí não... Não joguei tanto como o car mecânica. Eu tô louco pra comprar... Pra poder comprar ali minha... A garagem. E poder... Opa, não comprei essa barra aqui. Barra estabilizadora frontal B. Cara, eu juro que eu comprei essa barra. Frontal B. Estabilizadora frontal B. Eu jurei que tinha comprado essa barra. Eu quero comprar um carro velho, galera. E fazer um projeto, né. Fazer um projeto lá tá velho aí, nosso. Deixa eu ver aqui. Será que não era... Ah, não. Ainda tá desconhecido. Estranho, cara. Não sei qual era o pro... Por que que eu não tinha comprado aquela peça ali? Espitão economizando na hora da compra das peças. Boa. Aqui já era, hein. Lado de cá já era. Enquanto isso eu vou diagnosticando. Apesar que aqui é freio, né, espitão. Aí não adianta diagnosticar. Porque isso aí é freio. Não tem nada a ver com expensão esse pagulho. Pode ser examinado fora do carro. Hum... Podia tirar fora aquela barra inteira, hein. Vamos tirar fora aquela barra inteira. Porque daí quando eu tirar eu vou... Obviamente eu vou analisar ela, né. Essa... Cremalheira de direção. Vamos pro lado de lá. Pode ser ela a peça que a gente não descobriu no teste, galera. Vamos ver se o espitão é malandrão. Ou não. Ai, não era ela. 78% não era ela. Droga! Tá. Vamos montar tudo de novo, né. 78% não era. Vamos montar aqui com as peças que a gente tinha. Aqui é 100%. Vamos voltar pro lado de lá. Mas valeu, galera. A gente tinha que tentar diagnosticar, né. Fazer o quê? Já foi. Voltar pro lado direito. Opa! Eu vi uma coisinha enferrujada ali. Eu vi... Eu vi algo enferrujado ali dentro, gurizada. Alguma coisa que não foi diagnosticada, hein. Cubo da roda frontal. Era isso. É isso! Cara, essa é a graça do CMS. Quando a gente descobre um probleminha que tava faltando, meu. Tu solta foguete, cara. Os vizinhos te odeiam. Que é isso? É isso aí, tal. Ah, mas tem jogo do time e hoje não tem jogo. É o espitão jogando CMS, meu. Cubo da roda frontal. Eu acho que é isso, né. Só que falta de comprar da peça errada. Depois de uma comemoração dessas, o espitão vai lá e compra a peça errada. Aí não, né, meu. Aí não. Isso. Fica na frente aí. Cara, por que que eu não comprei essa barra estabilizadora frontal B? Dos dois lados tava com problema e eu não comprei, meu. Sorte que eu tenho tablets. Tem meu tablet. Para frontal B. Isso aqui. Show. Boa, Leskis. Beleza. Vai ficar um chuchu esse Del Rey, eu ia dizer, galera, que é o nome dele do jogo. Esse Belair. Será que eu tenho que desmontar tudo isso aqui? Cubo da roda. Ah, tive que desmontar tudo isso. Não chore, espitão. Faz direitinho, faz um capricho que tá... O carro tá praticamente consertado. Cubo da roda frontal. Três parafusichos. Beleza. Montagem. Beleza, 100%. Show de bola. Acho que eu nunca tinha pego um carro com problema só de suspensão, assim, gurizada. Sério, primeiro que eu pego. Pensa de freio. E o estado dele tá muito bom. Porque a maioria dos carros que vêm mais antigos, assim, aceita peça, sei lá, 60%. Deixa eu ver. Deu tudo aqui, né? Deixa eu entrar no modo examinar. Deu. Vamos ver. Deu. Já era, galera. Já era. Já era. Perfeitou. Não tem nada vermelho. O carro tá 100%. Na verdade, 100% não. 78% é o mínimo. Fizemos tudo, 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 tudo. Como se diria em italiano, tutti. Como se diria em inglês, que é a língua do Bel Air. Everything. Gurizada, vou dar mais um cortezinho no vídeo aqui. O que é que eu vou fazer? Vou montar as quatro rodas. Vou descer ele do Elevacar. E vamos fazer mais um test drivezinho nele. Pra ver se agora ele não tá tão solto. Porque antes ele tava soltão, né? Vamos ver se o espitão arrumou ele agora e conseguiu prender. Vamos ver se a gente consegue prender o Bel Air na pista. Aquele cortezinho maroto e já volto. Aí. Beleza, gurizada. Quarta roda montada. Vamos descer a criança. Nossa. Sai de baixo, velho. Sai de baixo que isso é um Bel Air, meu. E não sobra nada do espitão, hein, velho. Só patê. Patê de espitinho no chão. Carro antigo pisadão assim. E faz patê, velho. Pera aí. Acho que eu não tinha visto o motor dele, né? Não sei se eu tinha visto o motor dele. Esse aqui tem porta-malão, velho. Vamos ver. Não é tão grande assim. Bacana. Tá, vamos tirar ele daqui. Vamos mover ele pro... Ah, será que a gente já pode ir direto do Elevacar pra rua? Consegue. Vamos lá, galera. Test drive. Antes de entregarmos para o proprietário. Como eu tinha dito no início do vídeo lá. Vamos ver se o carro está preso no chão. Será que eu tava pensando, galera, no corte agora que eu tava montando as rodas, eu pensei... Será que daria pra pintar o carro de outra cor pra entregar pro... Pro dono? Pro proprietário? Será que o cara não ficaria brabo? Pensei nisso. Pensei que, sabe, a gente pinta esse Bel Air e dá uma tunada nele e entrega pro cara com outra cor. O cara ia ficar fulo com a gente ou a gente ia ganhar grana? Quem sabe eu testo isso. Vamos ver se ele tá certinho. Eu vou andar normal, galera. Agora não vou fazer borrachão, tá? Ó. Melhorou. Muito, muito mesmo. Claro que eu freie antes do tempo. Opa. Ah, mas acelerando ele... Acelerando ele forte e colocando pro lado, ele fica solto de novo. Peraí, vamos ver. Deixa eu ver. Tá. Não, ele ficou bem melhor, galera. Ficou bem melhor. Parece realmente preso. Ó, teste de slalom. Claro, tem que pensar que a traseira dele é pesada. É um carro antigo, ele escapa de traseira. É um V8 tração traseira. Mas dentro do normal, ele dá pra segurar o carro. Antes ele tava muito difícil de segurar. Vou fazer aquela borracha antes de estregar pro dono. Ó. Sabe que a maioria das oficinas, os proprietários chegam pro... Pro... Pro cara da oficina e falam assim, aí, meu. Fez o test drive, o carro tá bom, não tá fazendo barulho. Aqui na oficina do espitão é o seguinte. O cara pergunta, como é que foi o borrachão com o meu carro espitão, seu maluco? Eu falo, foi show. Aí, ó. Fizemos aquela fumaceira com o teu carro, maluco. Hi, hi, hi. Tá, vamos pro teste de frenagem. Ó. Uh. Como é que ficou a marca de pneu? Ó lá. Ficou bom de borrachar o carro do cara. E com a sensação, eu entrego o carro pro cliente completamente sem pneu, galera. O que eu tinha que fazer? Do lado da minha oficina, eu tinha que fazer uma casa de... De pneus. Troca de pneu e roda, eu ia ficar milionário. Eu arrumo o carro dos caras, faço borrachão, termino com o pneu, depois troco o pneu pros caras. Hi, hi. Ó o espitão ali, todo bombado, mecânico, todo tatuado, forte. E com cabelo, né, meu? Bem igualzinho, espitão. Os caras fizeram igualzinho a mim, meu. E já era, já era. Prato da embreagem. Rapaz, eu nem sabia que tinha prato na embreagem. Ah, é o platô, galera. Os caras traduziram como prato. Droga. Gravo de tardezinha, leio prato ou qualquer coisa com comida ou cheiro de comida me dá fome, meu. É isso, cruzado. Vamos entregar a criança? Vamos entregar? Quanto? 1.355 dólares. Só isso? Um trabalho nota 10 desse? É isso, galera. Fazer o quê? 1.355 era o que tinha pra gente hoje. Eu acho que tinha um trabalho simples aqui. Feito beler. Eu disse que eu ia fazer um carro só nesse vídeo, né? Vamos arrumar um escapamento aqui, ó. Bônus, galera. O vídeo já acabou, tá? Não esquece do joinha aí. Não, não acabou, não. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui rapidinho. O Tempest Magnum. É o bônus round do vídeo. Olha, hoje só tá vindo nave aqui. Fecha, fecha o capô. Caramba, meu. Cheio de ferrugem. Que carro é esse na vida real, galera? Show, hein? Esse aqui é das antigas também. Legal. Vamos ver o que que tem. Ixi. Vamos ter que descobrir ali na Levacar. Bônus, hein, galera? Esse aqui é o bônus do espitão. Eu sempre uso o mesmo a Levacar. Não sei se vocês já perceberam. Eu uso sempre o mesmo. Sobe aí. Opa. Tocou o telefone. Eu sou sozinho, né? Na oficina. Nossa! Será que tá com problema no escape esse carro? Não tá. Não tá, não. Meu pai. Tá medonho o bagulho aqui. Peraí. Deixa eu entrar no modo de desmonte. Tá tudo fora. 9%. Que beleza. Deixa eu ver aqui. Desmonte. Esse aqui tá bom. 64. Cara, eu não sei porque essa câmera debaixo do carro às vezes complica. 1%. Véi. 1%. O bagulho tava 100% medonho. Não, espitão. Não tava 100%. O troço tava 99% medonho. Peraí. Olha que dificuldade. E essa ali, né? Deixa eu ver. Descobrimos tudo? Descobrimos. Peraí. Vamos comprar. Silencioso intermediário. São dois silenciosos intermediários. Vamos aqui, ó. Opa. Loja de peças. Vou comprar as peças junto com vocês. Normalmente eu dou o corte, né? Silencioso. Silencioso intermediário. Dois. Beleza. Silencioso traseiro. V8 OHV. Vamos colocar... Oi. Por que que some, hein? Silencioso. Traseiro. Opa. Traseiro. V8 OHV. Qual é a outra peça? Tubo frontal do escapamento. V8 também OHV. Vou botar tubo frontal. Cada vez que tu clica ali, some tudo. Tubo frontal. Tubo frontal do escapamento. V8 OHV. É uma peça só. Beleza. Compramos as peças juntos. Não doeu? Nada, espital. Não doeu? Nada. Vou colocar aqui tudo novinho. Tudo zero bala. Nossa, ela tava muito detonada. Eu quero começar a arrumar minhas peças, galera. Vocês sempre falam pra eu arrumar minhas próprias peças. Só que eu tenho medo de estragar elas mais. Porque a última vez que eu tentei arrumar minhas peças, eu estraguei mais ainda. Feito. Deixa eu ver. Aí. 741 dólares, galera. Antes eu ganhei 1.300 e poucos dólares. Vamos descer a criança. Vamos descer. Esse eu não vou fazer test drive, velho. Não. Tu não é nem a estrela principal do vídeo, tá, Magnum? Tu é o bônus round do vídeo, cara. A estrela principal eu já entreguei que foi o Bel Air e ficou show. Galera, 1.355 ganhando o Bel Air, né? Com todo o trabalho que a gente fez. E nesse aqui, filezinho rapidinho. 741. Vamos entregar. Já era. Já era, já era, já era. Curiosado, espero mesmo. Que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de CMS 2015. O Car Mechanic Simulator. Espitão mecânico. Diga pra mim nos comentários se eu pintar o carro dos clientes e eles vão ficar bolados. Ou eles vão ficar felizes. No final, testei com o Bel Air. Entregamos ele como ele estava. Muito legal. Curto fazer esses carros pra vocês. E o Bel Air é bem diferente, assim. Esse Magnum é bacana também. Quem sabe pegar ele num outro vídeo e tal. E a missão do Espitão é chegar nos 9.000 de XP. Poder comprar garagem, poder comprar carro e fazer um lata velha junto com vocês. Ah! Espitão mecânico vazando, gurizada. Deixa teu joinha no vídeo. Se é que tu não deixou ainda. Já deve ter deixado. Muito obrigado se tu já deixou. Deixa teu joinha aí. Se tu curtiu bastante o vídeo, clica adicionar. Coloca ele nos teus favoritos aqui do YouTube. E não te esquece. E não custa nada também. Compartilhar. Compartilha esse vídeo de CMS 2015. A playlist com todos os vídeos do Espitão Mecânico tá aí na descrição. Compartilha a playlist. Ou o canal Espit Corp. Compartilha. Passa adiante. Nas redes sociais que tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.